Olha o que eu trouxe! A primeira coisa que a gente tem que falar é que a bunda não é da Pato. Branqueira desse jeito, como é que tem a bunda dessa? Mentira, isso aí é mentira. Eu tenho a bunda assim. A Pato não! A Pato não! A Kelly tem uma bunda assim? Tenho, eu tenho. A Pato não! O que eu sou ia ser sensacional, né? Tem uma torre de Aline Pelegrino ali que tá ótima. A gente tá no convite, a gente tá aí. Não é não, Pelé? O telefone de todo mundo já tá pra atender. A gente tá querendo um convitezinho assim. Qualquer outra coisa parecida. Me fala desse bico, o que foi isso? Essa coisinha sensual. Sabe, né, Bel? Coisinha sensual, coisinha sexo. Biquinha, ninguém resiste ao charme. E esse posterior aqui? Só um posterior saltando, é isso? Nossa, o que vai ficar mais feliz desse posterior é o Gustavo. Atenção, o nosso treinador, Bruno, preparador físico. A gente não precisa mais fazer academia. Olha o posterior da Raquel saltando na foto. Tem a gente jogando bola também. O pessoal nem vai perceber que tem a gente jogando bola. Se olhar bem, tem foto que a gente tá jogando bola. A gente deu o melhor aqui, ficou muito bom. Então eu tô pedindo pras agências, todo mundo, porque aqui tem muita esveldade que posso dar uma oportunidade pra gente mostrar que não é só jogar bola, não. Tchau. 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 Tchau.